O projeto, pelo desenho dele, permitiria que 24 milhões de famílias recebessem o auxílio gás. O que ele fez? Ele fez um decreto dizendo, olha, serão atendidas prioritariamente as famílias mais pobres, com maior número de filhos, certo? De acordo com o orçamento. Aí o que ele fez no orçamento? Botou recurso para 5 milhões de famílias. Então ele transformou um projeto de 24 milhões, atendeu 5. E esses 5 milhões, lógico, estão felizes. Mas nós temos que dizer para os 19 milhões que não estão recebendo, que a responsabilidade é do Bolsonaro. E agora está faltando o quê? Denunciar que 19 milhões que poderiam receber não estão recebendo. E quem é a culpa? É do PT? Não. O PT fez o projeto. A culpa é do Bolsonaro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto